Bom demais tá gravando meu terceiro CD, aqui no estúdio, JA Gravações, Qualidade Digital. Daqui vai o meu abraço a todos vocês, que curtem o sucesso de Mirushô, por esse Brasil afora. Valeu! Eu não esqueço, da primeira vez que eu te vi, Olhei em seus olhos, e uma louca paixão eu senti. Você sorriu pra mim, e o meu corpo todo arrepiou, O seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho, de um dia contigo casar, E no castelo, de amor ou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, Ser o seu príncipe apaixonado, Num reino encantado, com você princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, Nos seus braços, o seu pras, peles, dois homens. Um avião de beijo, eu vou te levar, Pra felicidade, junto viajar. Eu não esqueço, da primeira vez que eu te vi, Olhei em seus olhos, E uma louca paixão, e uma louca paixão, eu senti. Você sorriu pra mim, e o meu corpo todo arrepiou, Com seu jeito lindo de menina, A mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho, de um dia contigo casar, E no castelo, de amor ou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, Ser o seu príncipe apaixonado, Num reino encantado, com você princesa. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, Nos seus braços, o seu pras, peles, dois homens. Um avião de beijo, eu vou te levar, Pra felicidade, junto viajar. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome, Nos seus braços, o seu pras, peles, dois homens. Um avião de beijo, eu vou te levar, Pra felicidade, junto viajar. Uma viagem de amor, que não vai terminar. Tem dias que eu visto fantasias, E fiz o que acredito, no que vê. Eu saio procurando companhia, Pra dividir comigo os meus desejos. Então me realizo nesse sonho, Já não disponho de outra realidade. Viver, é deixar rolar o sentimento, A gente tá perdendo tanto tempo, Preciso resolver meu coração. Viver, é pôr o nosso amor em movimento, A gente tá perdendo tanto tempo, E eu quero te perder em uma paixão. Tem dias que eu visto fantasias, E fiz o que acredito, no que vê. Eu saio procurando companhia, Pra dividir comigo os meus desejos. Então me realizo nesse sonho, Já não disponho de outra realidade. Eu sempre acredito nas mentiras, E no fundo, as mentiras são verdade. Viver, é deixar rolar o sentimento, A gente tá perdendo tanto tempo, E eu quero me perder em uma paixão. Viver, é pôr o nosso amor em movimento, A gente tá perdendo tanto tempo, E eu quero me perder em uma paixão. Pra dividir meu coração, E eu quero me perder em uma paixão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impede Daqui meia hora estarei de seu lado Tô levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou tentando te esquecer Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Champanha pra quebrar o clima E um batom de um flamme por esse Porém se não for assim Meu amor, eu vira mesmo Porém se não for assim Meu amor, eu vira mesmo Lido Se você não se lembra de mim Eu sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impede Daqui meia hora estarei de seu lado Tô levando na minha bagagem Tô levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou tentando te esquecer Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma no portão Coloque espuma na banheira Eu vira mesmo Porém se não for assim Meu amor, eu vira mesmo Vira o jogo É sucesso Coloque espuma no portão E aí Música A mais de uma hora, estou pra dar tô aqui Toda essa demora, estou pra desistir Será que ela esqueceu, de me encontrar, aham, aham Ou ela se perdeu, eu vou procurar, ei Taxi, 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 pare por favor, oh 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 Taxi, 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 traga o meu amor, oh oh Que eu pago a corrida, seja quando for Taxi, 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 pare por favor, oh 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 Taxi, 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 traga o meu amor, oh 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 Que eu pago a corrida, seja pra onde for Cadê a mulher, cadê a mulher? A mais de uma hora, estou plantado aqui Com toda essa demora, estou pra desistir Será que ela esqueceu, de me encontrar, aham, aham Ou ela se perdeu, bandinho vai procurar, ei Taxi, 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 pare por favor, oh 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 Taxi, 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 traga o meu amor, oh 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 E eu pago a corrida, seja quando for Taxi, 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 pare por favor, oh 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 Taxi, 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 traga o meu amor, oh 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 Que eu pago a corrida, seja pra onde for É pra xandegar J.A. Gravações Meia noite, meia noite E eu aqui pensando né Quantas flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir esta canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Em Mirushô eu acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É bom acreditar no amor Valeu! Esse é Mirushô Sucesso! Meia noite, meia noite E eu aqui pensando né Quantas flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir esta canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Lido, lido Lido, lido Mirushô É sucesso Demais O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu seu telefone? Alô? Alô? Se eu te ligo mais você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser, ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser, ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não, não pode ser, ser O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser, ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser, ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não, não pode ser, ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser, ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Não, não pode ser, ser Não, não pode ser, ser E essa com muito carinho Eu dedico-lhe ao meu amor Nil Beijo, valeu! Um beijo e uma cena Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Não é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Volte amor em mim Volte amor em mim Foi naquele dia Lembra? Por você Por você Amor em mim Por você Volte amor em mim Um beijo e uma cena Um horizonte azul em mim Um horizonte azul Volte amor em mim Volte amor em mim Quem sabe esquecerá E o tempo passará E o tempo passará Vem 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 amor em mim Volte amor em mim Foi naquele dia Por você Por você Por você Amor em mim Por você Volte amor em mim De mais Mirujou Sucesso em toda a Bahia Em todo o Brasil Joga a carta Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Fiel está com outro Cigana O CELA vai voltar Fiel está com outro Cigana O CELA vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra Adeus Você se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Joga a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Por favor Tente me dizer Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Fiel está com outro Cigana O CELA vai voltar E ela está com outro Cigana Cigana O CELA vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a despedida Nem a palavra Deu Cigana Você se foi dizendo Joga a carta sobre o Cigana Cigana 9143-0450 O sucesso Pra você Pode Pode pro Cristiano Eu não vivo sem você Música Música Morena Quero tanto te encontrar Você não sai da minha vida Eu quero realizar o meu sonho Meu amor Minha eterna querida Morena Eu gosto muito de você Você não sai do teu coração Eu tenho algo pra te dizer Você é minha eterna paixão Eu me amarro no jeito dessa morena Bonita com seu jeito sensual Beija sua boca Ai que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Eu me amarro no jeito dessa morena Bonita com seu jeito sensual Beija sua boca Ai que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Morena Morena Gosto muito de você Você está no meu coração Eu me amarro no jeito dessa morena Eu tenho algo pra te dizer Eu tenho algo pra te dizer Você é minha eterna paixão Eu me amarro no jeito dessa morena Bonita com seu jeito sensual Beija sua boca Ai que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Eu me amarro no jeito dessa morena Bonita com seu jeito sensual Beija sua boca Ai que coisa louca Agarradinhos não existe nada igual Eu me amarro no jeito dessa morena Eu me amarro no jeito dessa mais É pra mochar E pra chamegar Como por encanto acontecer Um amor assim nunca sentir Deus nos lançou no coração Quando eu te vi Peço por favor não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou já Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou já Vou de navio De avião Eu vou de trem Eu tô na terra Tô no mar Tô na maré E tudo isso Porque sei que o nosso amor Já é Vou de navio De avião Eu vou de trem Eu tô na terra Tô no mar Tô na maré E tudo isso Porque sei que o nosso amor Já é Já é Xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala Xalalalalala Com você eu quero, quero namorar Vai! Lindo! Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti Deu um zunzunzun no coração E eu Quando eu Te vi Peço por favor não diga não Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou já Vou de navio De avião Eu vou de trem Eu tô na terra Tô no mar Tô na maré E tudo isso Porque sei que o nosso amor Já é Vou de navio De avião Eu vou de trem Eu tô na terra Tô no mar Tô na maré E tudo isso Porque sei que o nosso amor Já é Xalalalalala 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 Com você não quero só ficar Xalalalalala Xalalalalala Eu quero, eu quero, eu quero namorar Xalalalalala Xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala Xalalalalala Miro o show de volta Botando pra arrebentar É um sucesso Esse é o virus O inesquecível Aos tiver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Do meu coração E volta de volta Que volta de louca que eu tenho Princesa 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 Anusa Anusa dos meus pensamentos Enflento uma chuva Maltem Pra poder um pouco te ver Esfrago Esfrago Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Eu tremei todo Eu tremei todo Olhando Tcham 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 Olhando te ver Evo Olhando teus olhos bonito Perdido dos meus Verena L avant Calar sua boca bonita, um beijo meu Princesa, a deusa da minha moesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a lusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva mal tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha moesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a lusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva mal tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a lusa dos meus pensamentos Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama No meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso te dar Tudo o que quero Você não me ligar Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama No meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quero Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Eu te amo demais Eu te amo demais Eu me amarro em você É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder É só pra roxar Música Música Felicidade é coisas passageiras Que todos sentem Que todos sentem por algum momento Fica com a gente Depois vai embora Deixando só Deixando só marca de sofrimento Minhas lembrança Minhas lembrança Minhas lembranças das horas felizes Ai se eu pudesse Ai se eu pudesse fazer Voltar os tempos que eu troco Pra cantar e divertir E não sofrer E não sofrer Como agora Não durmo mais de tanto Pensa né Já não consigo mais viver feliz Estou doente Estou doente perdendo a coragem A minha vida está pouco triste Posso morrer de momento pro outro Mas a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte Ela não sabe Ela não sabe que corro o perigo Ai se eu pudesse fazer Voltar os tempos que eu troco Pra cantar e divertir E não sofrer Como agora Ai se eu pudesse fazer Voltar os tempos que eu troco Pra cantar e divertir E não sofrer Como agora Música 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 Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou não ser? Música Já me abri o meu coração Você me jogou no chão Com aquele olhar De quem não quer Música De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer teus olhos lindos em mim Toda manhã Música Música Quero seu ser reino Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Música Menino eu sou seu fã Música Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Música Música Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar? Será que eu vou não ser? Já me abri o meu coração Você me jogou no chão Música 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 De quem não viu Música O meu pensamento eu sei de você Música 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 Quero ser seu reino e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Música Eu sou seu fã E o Dete eu sou seu fã Música Eu sou seu fã E o Dete eu sou seu fã Música Eu sou seu fã Transcrição e Legendas Pedro Negri Nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, me feriu, me magoou, você só me fez chorar, eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, eu não posso te esquecer, esse amor que era tão lindo, que hoje está me destruindo, e ocupada é você. Estradas, caminhos e seguem, sem vida, sem alma e sem ninguém. Estradas, caminhos e seguem, sem vida, sem alma e sem ninguém. O meu abraço a você que curte o sucesso de Miro Show, em toda Bahia e em todo o Brasil. Leva o meu sucesso pra agora você. Obrigado, grande Deus. Obrigado mesmo de coração. Nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, me feriu, me magoou, você só me fez chorar, eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, eu não posso te esquecer, esse amor que era tão lindo, hoje está me destruindo, e ocupada é você. Estradas, caminhos e seguem, sem vida, sem alma e sem ninguém. Estradas, caminhos e seguem, sem vida e sem alma. Estradas, caminhos e seguem, sem morte e seguem, sem vida e sem ninguém. Parei, sei. O meu abraço a todos os camelôs, em toda Bahia e todo o Brasil que vendem o sucesso de Miro Show. Com certeza Eles vêm de sucesso em primeiro show pra poder Com certeza pra sobreviver Valeu Ai, ai, ai Onde estava com minha cabeça Quando eu disse, por favor, insença Que eu não te quero Ai, ai, ai Meu último beijo te dei Simplesmente eu me afastei Você chorou demais Ai, ai, ai Hoje vou lhe contar a verdade Não pensei que a felicidade Tivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o branco é meu Onde foi que eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não fui Depende nós dois É pra lutar Ai, ai, ai Onde estava com minha cabeça Quando eu disse, por favor, insença Eu não te quero Ai, ai, ai Meu último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei Você chorou demais Ai, ai, ai Hoje vou lhe contar a verdade Não pensei que a felicidade Se tivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o branco é meu Onde foi que eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não fui Depende nós dois E me deixe E me deixe E me deixe Ela Sem avisar Nenhuma carta Me deixou Pra me consolar Oh, essa mulher eu choro Choro Toda noite eu choro Ai, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer que eu bebo Não interessa se você já foi uma perdida Só não vou aceitar de você sua despedida Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Ela se foi sem avisar Nenhuma casa deixou pra me consolar Com essa mulher eu choro, choro, toda noite eu choro Ah, então eu bebo, pra esquecer, eu bebo Não interessa se você já foi uma perdida Só não vou aceitar de você sua despedida Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida? Como eu vou conseguir viver sem você, minha mulher querida?